Foda LS contra Barreto Barreto começa Quem quer batalha boa grita o quê? Sangue! E aí meu mano, é muito fácil rimar, difícil mesmo é você se despedir do seu orgulho É muito fácil você mergulhar, difícil mesmo é você voltar do mergulho Porque pra construir primeiro você tem que juntar o entulho Rimar no silêncio é muito fácil pra quem já chorou no barulho, tá ligado? É várias visões e não é pra te atacar, é pra te conscientizar e fazer você pensar Num sábado lindo, ensolarado, o máximo que eu tenho que fazer é deixar quem vai me ouvir inspirado, animado É isso, uma rima brava e uma rima breve Não uma rima que grava, mas uma rima que traz greve Pra mudar, pra fazer pensar É a pantera negra que conscientiza as brancas de neve É isso, parece música mas é poesia Parece noite mas a rima é de dia Desse jeito, trazendo respeito Pra mostrar que minha tribo nunca vai mudar, é a periferia Você falou até de tribo, no freestyle vamos assim Se não atacou mais eu ataco, pajé e curumim Essa é a diferença Você entendeu? Vou fazendo meu freestyle Você não percebeu Você falou que veio pra agitar, eu também, isso é brincadeira Você acha que eu vim aqui pra tampar só com peneira? Fazendo minha rima, eu tô com o papo reto Eu vou fazer o que tá aqui dentro, ficar mais certo E vai sair, isso tudo é um freestyle Posso dar uma travada, mas eu volto e rimo em braile Você falou várias fitas e eu achei daora Mas sabe que barreto eu vou ter que mandar embora Sabe por que agora? Falei até de sol, mas eu vou brilhando e girando Igual um girassol, igual na sua corrente Que tá lá no seu pescoço, depois dessa batalha Você fica preso, calabouço Uou Barulho pro primeiro, rodo Uou E aí família, vocês ouviram? Sejam justos, quem não gostou, palminha Atenção para a batalha, atenção para a votação Por quem começou, muito barulho para barreto Uou Diferentemente Barulho para as imagens de LS Uou Para um só e com vontade, é o barreto Uou É o LS Uou Pé de mão mano Não sei, eu acho que é mão E aí família, mãos para minha esquerda, barreto Dá uma hora Zona Neste, valeu Vamos no visual, vamos no visual Pode baixar Ae, mãos para LS na direita Barreto, certo? Barreto Barreto 1 a 0 Mas aí, nem tudo está perdido por que, pai? Por que que nem tudo está perdido? E aí família, avisa para o Barreto que tudo que vai VOLTA E quem terminou COMEÇA Bora, bora que bora Falei de girar só no meu verso, faço verso prosa Você sabe que agora no pescoço tem uma rosa Mas sabe por que? Não tem essa dos traidores Porque essa rosa aqui eu vim escutando Guns N' Roses Você sabe, sem dores, a rima No crumble Falei que eu sou o índio Eu sou o rei da jungle Vê se você entende Welcome to the jungle Prazer Então agora você sabe que eu vou no mumble Eu vou te matando Você sabe a rima não assimila Então pode pá, bate de frente com um gorila Vê se você entende que a rima não atiça Esperto no intelecto da liga da justiça Vê se você entende Sorte que eu esqueci o nome dele Mas você sabe quem é então agora não se assemelho Eu não me assemelho Rima em frente a espelho Pra te mostrar que quando eu rimo eu to cortando fio vermelho São explosões Por isso que eu rimo no beco E no meio da selva os guaranás observam os seus erros Olhos estão na sua volta Olhos estão nas árvores Por isso que minhas rimas revoltam E eu cravei seu nome nesses mármores Você falou que você pode dar uma travada Eu entendi sua improvisação Eu poderia dar uma travada Hoje eu já não posso mais não Já não me permito a erros Hoje eu só rimo por acertos Hoje eu rimo por ruas, vielas, praças e becos Mesmo sem beat eu faço flow Pois isso é o Brasil E quando não tiver beat Rima é o som dos disparos do fuzil É isso Rimas trocadas Faladas Mais que pensadas Então muito obrigado por trocar essas palavras Obrigado Obrigado Tem que pedir barulho Quando uma rima é boa O bagulho já vem natural Ae Rápido e raceiro Atenção a votação Atenção a votação Atenção a votação família Barulho para as imagens de Quem começou foi você né pai Barulho para as imagens de LS Computado, computado Barulho para as imagens de Barreto Certo? 2 a 0 Barreto Parulho para o LS também Foda 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 Foda